O assunto agora é a CPI da Covid-19 em Brasília. Um empresário poderá ser levado pela polícia para depor a comissão. Destaque de Marcelo Matos. STF mantém depoimento de Marcos Tolentino à CPI da Covid e autoriza a condução coercitiva do empresário. A ministra Carmen Lúcia negou o novo pedido da defesa pelo não comparecimento ao Senado e referendou a decisão da Justiça Federal de Brasília pela possibilidade de Marcos Tolentino ser conduzido pelas forças policiais para garantir seu depoimento à comissão parlamentar de inquérito. A oitiva do empresário está marcada para esta terça-feira. Tolentino é apontado como sócio oculto do Fibbank que ofereceu uma carta fiança de R$ 80 milhões para um contrato entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde na compra da vacina indiana Covaxin. A defesa obteve no STF da ministra Carmen Lúcia a recusa às perguntas que possam incriminá-lo. Mas a CPI obteve na 15ª vara da Justiça Federal de Brasília a condução coercitiva de Marcos Tolentino. O juiz Francisco Codevilla reforça que ao não comunicar o motivo da sua ausência se revelou evasiva e não justificada. A defesa voltou a acionar o STF, mas a ministra Carmen Lúcia negou os dois pedidos sem qualquer fato novo e renitente comportamento do advogado em negar-se a comparecer à CPI, garantiu. A Justiça Federal em Brasília também autorizou a condução coercitiva de Marconi Faria para depor a CPI da Covid. O depoimento está marcado para quarta-feira. Ele é apontado como um intermediário da Precisa Medicamentos para fechar um contrato com o Ministério da Saúde de R$ 1 bilhão para a venda de vacinas. Contrato que foi suspenso por suspeita de irregularidades. No início do mês, ele não compareceu e apresentou um atestado médico, contestado pela CPI. A juíza Poliana Kelly Alves garante que a testemunha não pode se recusar a prestar depoimento sobre fatos que tenha conhecimento, seja em juízo, seja perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão Parlamentar de Inquérito